Oi gente, tudo bem com vocês? Vou iniciar agora mais um vídeo aqui pro canal Vim trazer um vídeo que algumas pessoas me pediram aqui nos comentários Que é provando roupa que eu usava antes de estar grávida Aí eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, mas antes de começar, gente, eu peço que vocês ignorem o barulho de fundo Porque tem uma obra aqui do lado da minha casa Já tentei esperar essa obra parar, mas não para Aí eu resolvi gravar desse jeito mesmo Eu estou de 24 semanas, ó, a barriga tá bem grandinha Olha isso, gente E pra começar o vídeo, esse vestido aqui, ó Eu tenho ele desde quando eu não estava grávida Vou deixar aqui pra vocês verem Ó Ele me serve direitinho Gente, não é todas as roupas que servem em mim, mas esse daqui me serve E a primeira peça é esse shorts aqui rosa que eu tenho E ele até que é um tamanho grande, ó, se eu não me engano é 40 Mas por ele ser um tecido que não estica, eu acho que não vai servir Então eu vou experimentar ele aqui pra mostrar pra vocês Gente, como vocês podem ver, eu coloquei ele aqui, ó Olha isso, não fecha por nada Ó, não fecha Ele tá travado aqui E não fecha Aí eu coloquei essa blusa também Que eu usava ela quando eu não tinha... eu não estava grávida, né? Ó, como vocês podem ver, porque esse short ele é um pouco de altura alta Mas a blusa tá aqui, ó, no meu ombigo Ela vinha mais ou menos até aqui, ó, normal Ela cobria minha barriga E agora não cobre E também esse não serve, gente Não fecha Olha isso Já tentei fechar aqui E não fecha Outra peça que eu gostava bastante de usar era short jeans Tá um pouco amassado porque tava jogado no guarda-roupa Bem no fundo que eu não tô usando porque não serve Mas eu amava usar short jeans, olha isso Esse daqui é tamanho 38, gente Tinha peça que eu usava até 36 também que me servia Agora eu vou experimentar esse short que eu usava ele bastante Esse short, ele ainda entrou, mas não fecha, ó Não tem... não tem o que... não tem como fechar, ó Atrás ficou bom, tudo, ó Só na frente mesmo Não tem como usar esses shorts assim, ó Porque não fecha, gente Eu não vou ser assim na rua, né Mas, ó, minha barriguinha Eu acho que tá muito grande pra 24 semanas E não fecha, gente Então é um short que eu vou usar só depois que o bebê nascer E outra coisa, gente Foi uma luta pra tirar esses shorts Ele não... quase não saiu O próximo vai ser essa calça jeans, gente Porque eu sou apaixonada nesses modelos, assim Então eu gosto muito dessa calça Eu usava muito ela pra ir pra igreja Pra... no dia a dia, assim, pra sair Então é uma calça que eu gostava muito de usar E eu vou experimentar agora Pra ver se serve ainda Gente, essa calça aqui Eu acho que foi a que menos serviu Olha isso, como que está Atrás ficou legal Também foi uma luta pra me colocar Mas olha isso, gente Nossa, olha Deixa eu mostrar mais de perto É, ó como que ela está Aqui a barriga Olha isso E eu amava usar essa calça Espero que quando o bebê nasce ainda sirva em mim, né Porque o nosso corpo, ele muda Então tem algumas roupas que não entram mesmo Quando você tem um bebê Gente do céu Deixa eu tentar abaixar aqui pra vocês verem Como que ela é Ó Aqui não dá pra abaixar muito, gente Mas, ó Essa daqui é uma roupa que Sem condições de usar agora na gravidez Outra calça, gente Que era o meu xodózinho Era essa calça aqui, ó Ela até que é um modelo grande, ó É o estilo dela, né Também 38 Até que aqui também ela é um tamanho grande, ó Eu gostava muito de usar ela Eu vou experimentar agora Eu acho que ela vai entrar Mas não vai servir tanto Não vai fechar, né Porque a maioria das roupas não está fechando Como eu falei pra vocês, gente Ela até entrou com dificuldade Mas não fecha, ó Ela não fecha como as outras roupas Ó, até entra Mas Fechar não fecha E eu gosto muito dessa calça também Espero que ela me sirva quando o bebê nascer Eu fico um pouquinho ofegante, né Porque Esse processo de ficar tirando e colocando roupa Me deixa muito cansada, gente Por conta da gravidez Mas, ó Não fecha Agora eu vou provar este vestido aqui, ó Como vocês podem ver Eu comprei ele pra usar num casamento Em umas três vezes Mas Aí depois eu descobri que estava grávida, ó Ele é assim Ele tem um zíper aqui Peraí, deixa eu tentar fechar pra mostrar Ele tem a Esse zíper, ele é aberto aqui E essa parte é na frente Eu não sei se esse vestido vai servir Mas eu vou tentar experimentar Eu não sei, gente Se vai servir ou não Bora lá Pessoal, o vestido ele entrou Fechou essa parte Mas não fechou essa Olha aqui, ó Essa daqui Eu pedi ajuda pra Luísa Ela não conseguiu fechar E realmente, ó Não fecha Ele não chega A parte de baixo Ele até fechou Deixa eu mostrar pra vocês Assim, tá vendo, ó Aqui não fechou Mas essa fechou de boa Aqui tá lá Aqui tá normal assim pra usar Só aqui que não fechou, ó Eu gosto muito desse vestido, gente Pretendo usar ele também Depois que o bebê nascer Mas, ó, não fecha Então não tem como eu usar agora Porque ele não fecha Se não fosse essa parte aqui De zíper Eu acho que daria pra usar de boa ele Porque eu acho que minhas costas Ela, sei lá Esticam um pouco Cresceu, né Mais Então não serve Não fecha Eu vou experimentar agora A última peça pra vocês Que é esse macacãozinho aqui, ó Gostava muito de usar ele Confesso pra vocês Que eu não sei se ele serve Porque faz tempo que eu não experimento Mas eu vou experimentar aqui com vocês Essa vai ser a última peça Gente, assim ficou no corpo, ó Eu não gostei dele Porque eu achei que ele marcou muito essa parte Ele entrou, serviu Mas não fechou também atrás, ó Vou mostrar pra vocês Nessa parte de trás, ó Eu pedi ajuda também pra Luísa Aí quando eu tava fechando Aqui abriu, ó E ele tá com dificuldade também de subir Ou descer, né De movimentar Mas, assim Mesmo se tivesse fechado Eu não usaria ele Porque eu achei que Ficou muito marcado aqui, ó Nessa parte A barriga ficou um pouco apertada também Ó, ficou feio Eu não gostei É uma Essa roupa Nem se serviço Eu não usaria Ó, pra vocês darem uma olhadinha Olha isso A maioria das roupas tá assim Entra, mas não fecha Gente, coloquei aqui a minha roupa Já, né E esse macacão aqui Foi uma luta pra tirar Tanto que eu não consegui abrir mais Eu dei, ó No meu corpo ele não faz isso Consegui agora Pra vocês verem Mas Ele não serviu, gente Eu vou até tirar ele Eu vou dar pra alguma pessoa Porque eu acho que ele também Não vai servir Eu gostava muito de usar ele Mas faz parte, né Então já vou tirar E vou deixar aqui Pra dar pra alguém Gente, esse foi o vídeo É Não coloquei muitas roupas Aqui pro vídeo Não ficar muito longo E cansativo Mas espero muito Que vocês tenham gostado E se vocês querem a parte 2 Desse vídeo Deixa aqui nos comentários Que eu trago pra vocês, né Mas aí eu deixo Pra gravar Quando a barriga estiver Um pouquinho maior Com mais semanas Aí eu vou trazer pra vocês Gente Olha como eu fico Ofegante Quando eu falo muito Por conta da gravidez E a fadiga, né Gente Fica assim Mas faz parte da gravidez É um processo Então é isso, pessoal Espero muito Do fundo do coração Que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça do seu like Que isso é muito importante Deixa um comentário aí Da parte 2 E se inscreve no canal Se você não é inscrito Um grande beijo Até o próximo vídeo